Tia Vivian, eu tava brincando, não aceita a brincadeira, não é? Por favor, Will, quem vai fazer força sou eu. Você só tem que me incentivar. Vamos. Ah, tá legal. Vai, Vivian, manda ver. Eu quero ver. Arrebenta. Will, é sério, para. Esta é uma sala de aula, não é uma sala de parto. Não precisa ter vergonha. Vem. Tia Vivian, já tá pelado? Ah, Will, fique calmo. Ninguém vai ficar pelado aqui. Vem, anda. Me ajuda aqui, por favor. Tia Vivian, quem é ela? Ela arrebenta. Ela é uma gatinha. Ela também engoliu uma melancia. Oi, Danny. Como vai? Oi, pode me fazer um favor? Não consigo mais ver meus pés. Pode me dizer se os sapatos estão combinando com a roupa? Não. Saco. Ei? Estou vendo que o Phil fugiu de você novamente, não é? É. E quem foi escalado? Ah, esse é o meu sobrinho. Ah. Oi, tudo bem? Eu sou o Will. Danny Mitchell. É. E aí? Seu marido deve estar chegando, né? Não, ele está no México. Ah, de férias? Não, com a secretária. Mas não se preocupe, ele não vai aproveitar. Troquei a vitamina dele por laxante. Hum. Olha, numa boa, eu quero morrer seu amigo, viu, Danny? Qual é a graça? Ah, não é nada não. É que Danny Mitchell é o meu cronista esportivo favorito. Se quiser, eu posso te apresentar. Sério? Oi, tudo bem? Você é o Danny Mitchell? Uh-huh. Peraí, não brinca não. Eu ouvi o Charles Barkley falar no rádio que ia sair no braço com o Danny no estacionamento depois do jogo. Ele não apareceu, frouxo. Muito bem, acompanhantes. Vamos colocar as mamães em uma posição confortável. Will? Quer? Ah, tá bom. Foi mal, tia Vivian. É. Ah. Quer ajuda aí, Danny? Tem uma empilhadeira aí? Will? Quer? Não está se esquecendo de alguma coisa? Foi mal, tia Vivian. Valeu, hein? Eu te ajudo, Vivian. Por favor, me desculpe. Você estava certa. Eu tenho responsabilidades e preciso ficar ao seu lado aqui. Não precisa, não. Você só não quer dormir no sofá. Eu não gosto de dormir lá mesmo. Tem muito calombo. Lembrem-se, vocês têm que se abraçar muito e façam muito carinho. Mostre ao outro como você realmente se sente. Eu vim, não vim? Veio, sim, mas por causa do sofá. Qual é o seu problema, querido? Ter um bebê é divino, maravilhoso, miraculoso. Eu não acho nada disso, não. É nojento. Você devia ter pensado nisso há sete meses antes daquela segunda garrafa de vinho. Espera. Espera. Vivian. Vivian, espera. Vivian. Não é, tio Phil? Melhorou das costas? Eles são sempre assim, é? Ah, não. Às vezes eles brigam. É melhor ir junto. Vão precisar de um árbitro. Não, não. Eu vou ficar aqui pra te ajudar. Valeu. Eu vou ficar te devendo essa. Quer saber? Eu vou cobrir o jogo dos Lakers no sábado à noite. Quer ver o jogo da cabine de imprensa? Da cabine de imprensa? Eu... Eu tô com falta de ar. Ah! Tudo bem. Da cabine de imprensa? Isso. Agora se acalme, se acalme. Respire fundo, respire fundo. Olha naquele ponto lá, olha.